Vai ser uma campanha diferente, sem carro de som nas ruas, sem passeatas, reuniões de bairros e aglomerações. A pandemia vai exigir habilidade extra dos candidatos para conquistar o eleitor. Algumas cidades do interior, como Anicuns, Varjão, Posse e Trindade, até proibiram campanha nas ruas. É importante que cada candidato fique de olho na legislação municipal, também com relação a alguns decretos baixados por alguns tribunais regionais eleitorais, alguns juízes eleitorais. O período de propaganda eleitoral vai até 14 de novembro e na TV só terá início no dia 9 de outubro. Para as visitas, os candidatos deverão usar máscaras, álcool em gel e não podem distribuir máscaras com o número de campanha, porque brindes podem ser interpretados como compra de voto. Se nenhum político ainda bateu a sua porta, com certeza um pedido de voto já chegou no seu celular. Essa eleição vai ser a mais maçante de todas nas redes sociais. Das outras vezes, os recursos eletrônicos até foram usados, mas como complemento ao trabalho presencial. Esse ano, a internet vai ser a principal ferramenta dos políticos. E eles são muitos, bem mais do que na última eleição. A justiça eleitoral recebeu 24.127 pedidos de registros de candidaturas em Goiás. Nas eleições de 2016, por exemplo, Goiânia tinha cerca de 700 candidatos a vereador. Agora são em torno de 1.200. Já pensou se todos resolverem mandar um zap? Os candidatos têm que tomar um cuidado para não ficar aquela publicidade chata, inconveniente para os eleitores. Vamos imaginar receber mensagem de texto depois da meia-noite, mensagem de texto ou vídeo ou outra coisa, antes das seis horas da manhã. Ou então várias mensagens repetidas ao longo do dia. Isso aí pode causar, ao invés de atrair a atenção do eleitor, conquistar o voto do eleitor, pode trazer uma certa ojeriza do eleitor com relação a isso.